Sejam todos bem-vindos ao canal, por aqui mais uma vez trazendo as últimas notícias do BBB 23. Mas antes de continuarmos, pedimos para você que nos ajude a manter este canal. Se inscreva, dê seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. Simbora com as últimas notícias do BBB edição 23. Galera, agora há pouco houve uma treta das grandes dentro da casa. A galera estava questionando a amizade do casal Guskis, se realmente são de verdade ou não. Devido aos últimos acontecimentos, também pelo discurso do Tadeu, deu para perceber que ali há uma certa falsidade entre os brothers. Mas o que chamou a atenção de Gustavo e Ikei foi que na hora que eles iam passando, os três estavam falando mal deles. E eles ouviram toda a conversa da galera e foi um barraco. Eles estavam falando exatamente isso. Que eles eram falsos. O Alface e o Black estavam falando que eles eram falsos, que eles tinham sido falsos com o Christian. Muito da eliminação do Christian foram culpados, pois não fizeram nada. Não alertaram o rapaz. Não tiveram nenhuma atitude como amigo, como eram amigos. Não fizeram nada para que o rapaz pudesse ter tido uma tentativa de permanecer no game. Pelo contrário, eles ficaram instigando, o rapaz continuava trazendo conversa dos grupos, continuar sendo falsos dentro da casa, se queimar mais ainda. E chamaram eles de casal Falciane. E aí Gustavo ouviu tudo e partiu para cima de Black, partiu para cima de... E a direção teve que intervir e pediu que fosse diretamente ao confessionário, para dar explicação, porque eles não iam mais tolerar esse tipo de atitude. Gente, o Akei pulou para o lado de Guimê e disse tudo o que ela tinha vontade, que ele era o alvo dela, que ela tinha escutado tudo o que ele tinha falado dela. E como a gente sabe, depois da saída de Christian, está se desenrolando novas situações, novas tretas. Eles estão se achando que estão sendo cancelados, eles estão se achando que a galera que pode estar cancelada, inclusive os três estavam comentando isso. E rolou esse barraco básico, gente, que quase dá em agressão mesmo. O cowboy foi para cima do Black e de alface, ele levou a mão, quase bate no rosto dele e se pega, gente, no céu. Nesse exato momento o Gustavo já era na casa. Então, assim, a direção chamou e Gustavo, quando ele retornou, ele explicou para a Akei que o que aconteceu, ele foi alertado sobre agressão física que não pode mais acontecer, que não vai ser mais tolerado esse tipo de comportamento entre os brothers dentro da casa.